Oi pessoal, estamos aqui com o Café e Direito e trazemos a especialista em Direito Previdenciário Jani Bevanger, que é doutora na área e é presidente do Instituto de Cursos Brasileiros de Direito Previdenciário além de ser professora na área em diversas universidades pelo Brasil. A Jani vai nos explicar um pouquinho sobre a questão do pente fino nos benefícios previdenciários anunciado no início de 2019. Jani, tudo bem contigo? Tudo bem, Raquel, obrigada pela oportunidade. A gente que agradeça, seja bem-vinda ao nosso programa e nos conta aí o que pretende essa medida do governo, esse pente fino aí nos benefícios previdenciários? Bom, o pente fino chamado assim, que seria uma revisão de benefícios previdenciários, já ocorreu em 2017 começou em 2016, depois passou em 2017, 18, nos benefícios por incapacidade. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez esses benefícios. Agora, em janeiro, o governo reeditou esse pente fino, mantendo também para os benefícios por incapacidade, mas num volume um pouco menor, só que estendendo para todos os demais benefícios da Previdência Social. Então, poderia dizer, sim, que todos os benefícios concedidos pelo INSS nos últimos 10 anos podem ser revistos. Significa dizer que todos vão ser revistos? Não, provavelmente não. O próprio, a exposição de motivos da medida provisória, ela deixa claro que teria alguns focos específicos. Um deles seria os benefícios do LOAS, chamado Lei Orgânica da Assistência Social, também chamados de benefícios assistenciais, e outro foco importante seria dos benefícios rurais. Por que esses dois mais os outros menos? Porque esses dois benefícios foram apontados pela Controladoria Geral da União, num estudo feito, numa auditoria, no ano de 2018, como benefícios mais vulneráveis. Não é que eles são de maior possibilidade de fraude, mas como eles têm uma análise subjetiva um pouco maior de cada servidor, então esses benefícios teriam um foco maior. Mas, a grosso modo, todo e qualquer benefício poderia ser revisto, só que a partir de critérios que ainda serão estabelecidos pelo próprio INSS. Só para explicar para vocês, o LOAS seria, no caso, as pessoas que não têm direito a um benefício comum, seria um benefício social, ele não é um benefício previdenciário, que trazem um auxílio para aquela pessoa carente, para a pessoa debilitada, que necessita de uma ajuda do governo. Então, eles criaram o LOAS, para a pessoa pleitear em uma assistência por parte do governo para se sustentar e sobreviver. Voltando ao nosso tópico, então, Jane, o que a gente pode dizer? Como que funcionaria? Quem seriam esses benefícios chamados? Como que vai se dar esse chamamento, essa chamada para participar dessa revisão? Essa é uma questão interessante, porque a pessoa precisa ser notificada, ela não tem como adivinhar que está em discussão o benefício dela, que vai ser reavaliado. Então, o servidor do INSS, a partir de critérios de, por exemplo, eles devem começar do mais antigo, porque decai em 10 anos, passados 10 anos, o benefício não poderia mais ser revisto. É, o que quer dizer assim, que quem já tem 10 anos desse benefício não precisa se preocupar, porque ele não tem direito adquirido, né? Ele não vai passar por essa revisão, porque a lei protege esse indivíduo. Então, a pessoa que passou 10 anos do benefício, menos de 10 anos de benefício, então, ela vai ser notificada para se defender dessa irregularidade. Então, o servidor vai pegar o processo, vai olhar, vai reanalisar. Se ele entender que há alguma suspeita de irregularidade, ele vai notificar a pessoa para a pessoa apresentar a sua defesa. O primeiro problema ocorre nesta notificação. Essa notificação, ela sempre existiu e sempre foi prevista, mas ela geralmente era feita apenas pelo meio do correio. Agora, além do meio do correio, poderia ser por meio eletrônico, muito questionável, primeiro porque a maioria dessas pessoas mais vulneráveis, os benefícios mais vulneráveis, não tem e-mail. E segundo, que as pessoas não abrem e-mail desse tipo de notificação. Ninguém abre e-mail de notificação, porque todo mundo já sabe que isso é vírus, né? Então, segundo problema, e o terceiro por rede bancária. Então, a pessoa pegaria lá o extrato do banco, por exemplo, e receberia uma notificação ali. Isso também é um pouco questionável, porque a maioria das pessoas mais carentes não tem essa... não saberiam interpretar, possivelmente, e não vão na boca do caixa para receber. Então, não se sabe bem como vai ser. De todo modo, se a pessoa não for notificada, eles vão travar o benefício, suspender, aí ela vai lá no INSS e diz assim, ah, o que houve com o meu benefício? Não, assina aqui a notificação, aí abre o prazo para ela se defender. Aí ela teria 10 dias. Ah, o prazo de defesa é 10 dias. Então, a partir dessa notificação. A partir da notificação. Essa é uma preocupação. Veja ela diante do problema em si, que vai no INSS procurar, e daí ela teria um prazo para apresentar defesa ainda. Isso, de 10 dias. Qual é o grande problema disso? O problema é que a gente não poderia, não saberia como fazer uma defesa sem cópia do processo administrativo. E hoje, para uma cópia do processo administrativo, leva 60 dias. Então, você tem um conflito ali de tempo. Quer dizer, esse prazo só começaria a partir de entregar a cópia do processo e esse prazo já estaria correndo. Então, essa é uma preocupação que tem, porque pega benefício rural e assistencial, não tem como defender a pessoa sem saber o que aconteceu lá atrás. Quem foram as testemunhas, o que foi que ela disse, quais foram os documentos juntados, não tem como fazer. Então, algumas coisas ainda que precisariam ser resolvidas no andar para poder garantir realmente o direito de defesa. E realizando a defesa, tá? A pessoa é toda certinha, toda organizada, e é bem esclarecida sobre o assunto, porque a maioria não é, né? E nessa questão que vai ser falha, e assim, de repente, as pessoas podem estar bem prejudicadas. Mas se a pessoa for bem orientada, digamos assim, e se preparar a defesa e fizer, e essa defesa não for aceita, quais são as medidas daí para frente? Porque daí vai ser cessado o benefício, certo? Aí vai ser cessado o benefício, ela pode fazer um recurso administrativo, que tem prazo de 30 dias, ou ela pode entrar com uma ação judicial. O recurso administrativo, enquanto ele está tramitando, ela já não está mais recebendo, então já parou de receber. No processo judicial também. Ela pode pedir uma liminar no processo judicial? Poder pode, mas também não necessariamente vai ser concedida, e se concedida e depois o benefício for cancelado, realmente não for mantido, ela teria que devolver. E essa é uma grande preocupação também que se tem, porque hoje isso está em discussão lá no Superior Tribunal de Justiça, mas esta mesma medida provisória disse claramente que a pessoa teria que devolver com o agravante de que, se ela não devolver, ela pode ser inscrita em dívida ativa, e a casa, o único bem de família pode ser penhorado para pagar essa dívida com o INSS. Então, realmente, o cerco se fecha aqui. E uma coisa também que, da minha experiência previdenciária, eu diria, que passado esse prazo da notificação, quando o INSS notifica para a defesa, o servidor do INSS já está convencido de que a pessoa não tem direito. Então, assim, muito raramente uma defesa é procedente. Se ele está convencido de que o benefício é irregular, ele apenas reanalisou, revisou e manteve o benefício, a pessoa possivelmente nem vai ficar sabendo que isso aconteceu, porque ela não é notificada. Ela só é notificada para se defender da irregularidade que ele já se convenceu. Então, realmente, fecha o cerco ali com prazos curtos e procedimentos que dificultam a defesa. Então, a gente pode dar um recado para quem está nos assistindo, que se, por acaso, foi convocado para essa reanálise do INSS, que a pessoa se previna com o maior número de documentação possível, toda aquela necessária já para a concessão do benefício e que procure um profissional da sua confiança habilitado na área que possa lhe auxiliar desde o início para tentar evitar essa cessação e, principalmente, de sofrer um processo de ter que restituir ao governo essas contribuições que eles vão entender indevidos se se julgarem. Então, boa sorte para vocês. Espero que ninguém caia aí na malha fina do INSS. Qualquer coisa, a gente está aqui para esclarecer as suas dúvidas, é só deixar o seu recado. Um bom café para você. Até a próxima. Obrigada, Jane. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto